B3Z Protigen B3Z Protigen B3Z Protigen B3Z Protigen Chega só a fama como uma mutanda Bosto identitando a via pronto pra criar Estou em dia sintonizo com meus niggas Só vem de cama lá que eu colaboro com meus niggas Enquanto eu to convosco nunca haverá fatiga O Steve ta maluco preparado pra saída Só remitir a sorte e vou levar para a ma vida Hoje eu estou ganhando violentado eu to boi raio Enquanto eu estou ganhando violentado Hoje eu estou ganhando violentado Hoje eu estou ganhando violentado Hoje eu estou ganhando violentado Eu vou fazer uma boa para que eu morro Chega só como uma mutanda Uma mutanda Chega só como uma mutanda Uma mutanda Uma mutanda O goût do chocolate épanoui entre lá Sei, je veux juste t'embrá Sei, e me laisser emporter Ao bord de la plage Chega só como uma mutanda Chega só como uma mutanda Chega só como uma mutanda Mamutanda Mamutanda Chega só como uma mutanda Mamutanda Eu vou me receber e o mais principal Vou comer receber e pedir mais che Sabe que um gajo nunca foi de luto Rola bem para estar tudo desse puto Quer falar do que? Quer falar do que? Enquanto tu só fala, nós fazemos acontecer Quer falar do que? Quer falar do que? Enquanto tu só fala, nós fazemos acontecer Huawei, Huawei, Huawei Eles dizem que um gajo é porra, breche Huawei, Huawei, Huawei Eles querem saber como é enorme Checa só, checa só Checa só como uma mutanda Cpj, Willy, Willy, Tanda Puto swag, essa trap, Tanda Degre check, Willy, Willy, STP Hey, hey, hey Checa só como uma mutanda Mamutanda Checa só como uma mutanda Mamutanda Checa só como uma mutanda Mamutanda Checa só como uma mutanda Checa só como uma mutanda Mamutanda Tchau